O Cordel Sanfone e Viola desta semana traz a banda Forró Pisando em Brasa para uma conversa sobre o grupo musical e, claro, para cantar muita música boa. Como você, já dá pra ver que tem o olhar de estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece que eu me conheço Rio São Francisco vai bater no meio do mar E ato no navio, corre pro Pajéu Esta é uma parceria com a TV Câmara de Fortaleza.